O vereador Adriano Coletor Tigrão demonstrou insatisfação pelo aumento da tarifa de ônibus anunciado pela ABC em Taubaté. Não fez uma audiência, não fez nada, não perguntou como é que está a vida da população. Ah, passei uns 50 porque está difícil, Covid. E o povo que está trabalhando lá com salário mínimo? É aquele cidadão que está sem um salário mínimo, que está catando reciclagem, que vive de ônibus. E aquele cidadão que pega duas, três, quatro, né, pega quatro ônibus para poder ir trabalhar, eles também não passaram pela Covid? Então eu não entendi por que esse aumento. Fica aqui um puxão de orelha ao secretário.